Olá, trabalhando então com as coleções aqui, certo? Nós temos aqui, que são itens fantásticos aqui, para a gente organizar melhor. Nós temos aqui a New Collection, a nova coleção. Nós temos que criar uma coleção simples, criar uma coleção inteligente, ou criar um set de coleção. Então, eu vou criar aqui um set, e vou colocar o primeiro aqui, que vai ser, por exemplo, a Agricultura. Perfeito, não quero que ela fique dentro de outra coleção aqui. Então, Create, aqui está. Eu vou pegar a minha pastinha Agricultura aqui, eu simplesmente vou pegar ela, com o botão esquerdo, deixa eu pressionado, e eu vou arrastar ela para dentro de Agricultura. Aqui está então, tá? Aqui está então a minha pastinha aqui, Agricultura, já como uma coleção. Então, pessoal, o que a gente vai fazer, então, nessa sequência aqui? Olha só, depois que nós criamos, então, a nossa, né, a nossa primeira aqui, a nossa coleção aqui inteligente. Claro, aqui eu tenho poucas imagens, tá? Mas imagina você aí, que você tem um evento, tá? Um casamento. Aí você tem, por exemplo, a noiva, tá? E ela está aqui, ó, a noiva está se arrumando, está se maquiando, está arrumando o cabelo, tem sessão de fotos, tem não sei o quê, colocando sapato, brindando com as amigas, enfim, N situações. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos aqui assim, no lado direito, ó, nós temos aqui, ó, certo? Nós temos o nosso Instagram aqui, que a gente já viu, tá? Aqui mostra o Isa, enfim, outras informações. Então, só nós temos aqui, ó, keywording, que é palavra-chave. Nós vamos criar uma palavra-chave, nós vamos começar a separar, a organizar essas imagens dentro aqui da sua galeria. Porque, como eu disse, eu estou em um exemplo aqui, tá? Até porque eu não gosto de usar fotos, assim, de clientes e tal, aqui para mostrar só como é que é esse negócio aí, daqui a pouco eu não gosto mais de aparecer, enfim. Mas assim, ó, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar palavras inteligentes para poder separar e organizar isso aqui. Eu tenho aqui no keywording, palavra inteligente, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar todas as que têm semente, tá? Vou pegar essa aqui, vou pegar essa aqui, grão, né? Vou pegar essa aqui, vou pegar essa aqui, e essas duas aqui, ó. Todas elas têm semente, na verdade, tá? A grão, mas deixa eu pegar só as que realmente aparecem aqui, tá? Aqui, ó, digamos, então, essas três aqui, correto? E eu vou vir aqui, ó, no keywording, ó, clique aqui para adicionar um keywording, para adicionar uma palavra-chave. E eu vou colocar aqui grão, tá? Então, aqui essas fotos, então, claro, tu vai colocar, digamos, maquiagem, né? Tu vai selecionar todas as fotos da noiva que ela está se maquiando, ok? Enfim, um exemplo, ok? Tranquilo, tá aqui, ó, keyword set, ela veio para cá, tá? Agora eu vou pegar, então, por exemplo, as que têm em plantação. Aqui, eu vou pegar essa aqui, eu vou pegar essa aqui, vou pegar essa aqui, essa aqui, essa aqui, tá? Essa aqui também, e essa aqui. E eu vou colocar, então, a palavra-chave aqui, que vai ser, chama, flores. Exemplo, tá? Flores. 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 Aqui tá bom. Aqui está, certo? E eu aqui, eu quero que apareçam as pessoas, ó. Então, aqui onde aparecem pessoas. Essa aqui também aparece pessoas, ela tem duas categorias, então. Então, por aqui, ó, pessoas. Gente. Tá? Gente. Tranquilo. E eu vou selecionar esta aqui, onde nós temos, então, o maquinário, né? Máquinas. Maquinário. Máquina. Aí está. Muito bem. Então, eu separei aqui, ó, e eu organizei, tá? Eu coloquei aqui de forma organizada. Criar um keylist ali, um keyword, que é justamente, é pra agora ficar separado, certo? Então, você vai fazer isso aqui, ó. Separadinho, vai separar em categorias, né? Ah, são fotos externas, são fotos internas. Tivemos um cliente lá, pode colocar por data. Enfim, certo? Né? Então, quando você clica na imagem, ele mostra aqui a categoria que ela faz parte. Ok? Mas, o que a gente vai fazer agora? Então, nós vamos agora criar, então, a nossa coleção inteligente, ó. Então, a partir daqui, ó, pra ela selecionada, vamos pegar aqui, nova coleção inteligente. Então, vamos começar com o Flourge, já está selecionado aqui, ó. Então, Flourge, tá? Aí, aqui, nós vamos pegar o metadado, né? E nós vamos pegar aqui o Keyword, então, a palavra-chave que contenha, que contenha o quê? Flourge. Ok? Create. Pronto, ó. Então, dentro aqui da nossa coleção inteligente, da nossa coleção agricultura, eu tenho uma coleção inteligente, que tem sete imagens, de todas aquelas imagens que nós temos, sei lá. Ah, imagina o seu banco de imagens aí, tá? Eu quero que você imagine você aí, tá? No seu trabalho, ou você brincando, enfim, se você não é profissional. Então, você, com todas as suas imagens, você separou somente aquelas que você queria, ó. Aqui eu separei por Flourge, tá? Agora, então, nós vamos vir aqui, ó, e nós vamos separar de novo, ó. Nova categoria inteligente. Qual que é o próximo ali? O grão. Então, grão, tá? Como é que é esse grão aqui? Mesma coisa, ó. Meta dado, tá? Apenas Keyword aqui, que contenha o quê? Que contenha qual palavra agora? Agora ele vai conter a palavra grão. Create. Aí está. Então, eu tenho três imagens, ó. Tenho sete de flor, três de grão, tá? Vamos para a próxima aqui, que é a nova coleção inteligente. Agora, então, vai ser máquina. Máquina. Aqui em cima o nome não tá, não precisa ser igualzinho, mas aqui embaixo, ó, que já tá aqui, keywords, contendo máquina. Aqui tem que ser exatamente a mesma palavra, tá? Pra que ele possa buscar aqui, certinho, ó. Máquina. Create. Uma, né? Claro, no meu exemplo aqui é apenas uma, mas imagina o teu exemplo aí. Então, dessa forma, você vai organizando, né? Bem certinho tudo que você, tudo que você, tudo que você precisa aqui, tá? Então, nós temos aqui, ó. A grão, máquina. Ah, faltou gente, né? Então, vamos aqui, ó. Pá, nova coleção inteligente. Gente, ou pessoas, aqui pode ser. Cara, o que que deu com o meu S aqui, tchê? Que coisa, hein? Vamos ver. Gente. Palavra-chave, tá? Que contenha a palavra gente. Tranquilo. Create. Create. Aí está, então. Veio todas as imagens que contém, então, essas palavras aqui, né? Que tem a pessoa, que tem um gente, que tem pessoas na foto, certo? Então, olha só que bacana isso na sua organização. Como é que tu vai fazer? Isso aqui é fantástico, porque assim, ao invés de... Ah, mas eu vou importar ali por evento, né? Então, tu tem que separar por cliente, tu separa por data. Imagina que tu tem todas aquelas fotos aqui, ou num evento social que você trabalha. Você acaba organizando de forma melhor isso aqui, pra que você possa trabalhar, né? Até porque eu sempre digo o seguinte, né? Digo não. É fato. A luz muda muito de um ambiente pra outro, ok? Então, tu não pode colocar os mesmos efeitos que a gente vai trabalhar aqui, numa foto que você fez lá externamente, Depois, numa foto interna, onde tem uma luz quente, que é a luz do sol fora, Uma luz natural pra uma luz fria, dessas florescentes internas, né? Então, é interessante você fazer isso aí. Mas, pessoal, vamos dar sequência aqui nessa parte rapidinho aqui das coleções inteligentes na próxima aula, tá? Que o nosso tempo se esgotou, ok? Pra não ficar muito longa. Então, um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.